A EBC, empresa Brasil de comunicação, informa. Vem aí, a voz do Brasil. Sete da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão. Presidenta Dilma pede atenção e prudência aos motoristas na volta do feriado de carnaval. Número de acidentes de trânsito e de pessoas feridas nas rodovias federais caiu quase um terço em relação aos primeiros dias da operação carnaval do ano passado. Horário de verão termina no próximo domingo. Segunda-feira, 20 de fevereiro de 2012. Está no ar a sua voz. A nossa voz. A voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Leandro Alarcon e Kátia Sartório. Café com a Presidenta. O Departamento Nacional de Trânsito está promovendo neste carnaval uma campanha de alerta aos motoristas. A mensagem principal é o folião tem que ter samba no pé e juízo na cabeça. E no programa Café com a Presidenta de hoje, Dilma Rousseff reforçou o recado de que álcool e direção formam uma mistura perigosa e que muitas vezes terminam em acidentes e até mortes. O álcool e o volante não combinam mesmo. Quem bebe fica com os reflexos muito mais lentos para reagir a uma situação de perigo. Perde a noção da distância e, numa curva perigosa, tudo pode acontecer. Se beber, é melhor pegar uma carona com um amigo, ir de táxi, de ônibus ou até adiar um pouco a viagem. O Departamento Nacional de Trânsito, o Atran, está fazendo uma campanha muito importante para conscientizar os motoristas durante o carnaval. Essa campanha diz o seguinte, o folião tem que ter samba no pé e juízo na cabeça. Esse é o recado. E para garantir a tranquilidade no trânsito, a Polícia Rodoviária Federal colocou 9.200 homens para manter a segurança nas estradas federais no carnaval. E não é só isso, Kátia. Quase 2 mil etilômetros, os chamados bafômetros, que calculam índice de gestão de álcool, estão disponíveis para verificar a condição dos motoristas foliões. A boa notícia, Leandra, é que o número de acidentes de trânsito e de pessoas feridas nas rodovias federais caiu em relação aos primeiros dias da operação carnaval do ano passado. Segundo o balanço parcial divulgado hoje pela Polícia Rodoviária Federal, de sexta-feira a domingo, 122 pessoas morreram em acidentes entre sexta-feira e domingo. A quantidade é quase 10% menor do que a registrada no ano passado, quando 135 pessoas morreram no mesmo período. Em relação ao ano passado, também houve redução de mais de 27% no número de acidentes. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o número de feridos caiu quase 30% se comparado ao mesmo período de 2011. O inspetor Fabiano Moreno explica que contribuiu para a queda no número de acidentes e mortes nas estradas federais. A fiscalização aprimorada, feita tanto pela Polícia Rodoviária Federal, quanto por outras forças de trânsito, esse ano uma novidade que nós temos é a operação rodoviva que integra ações da Polícia Rodoviária Federal, Polícias Militares, T-Trans, cada uma em sua circunstituição, mas com ação coordenada. A Polícia Rodoviária Federal também fechou o cerco à embriaguez ao volante. São mais de 1.800 bafômetros espalhados por todo o país. E um outro fator que nós não podemos deixar levar em consideração é a conscientização do nosso motorista. Então nós podemos ver aí nessas quedas que têm sido recorrentes nos últimos feriados, um acordar do motorista para que ele realmente tome responsabilidade pelo dever que tem. Foram fiscalizados mais de 80 mil veículos e emitidas 31 mil multas. 701 motoristas foram pegos no teste do bafômetro e 276 pessoas foram presas por crimes de trânsito. Menos mortos, menos acidentes e feridos nas estradas. Mas e quem insiste em beber e dirigir? Quais são as consequências legais? Vamos saber na reportagem de Paulo La Sálvia o que pode acontecer quando o motorista embriagado é pego nas blitzes. Evitar a ingestão de bebida alcoólica nestes dias de folia é a principal meta das autoridades de trânsito brasileiras. O consumo de álcool é tão perigoso porque diminui funções indispensáveis ao volante, como os reflexos e a visão. A lição está na ponta da língua da professora de Brasília, o Eliana Costa. Beber e dirigir não dá certo, né? Usar o cinto de segurança e muita atenção nos outros veículos. A lei seca prevista no Código Brasileiro de Trânsito estabelece diferentes punições para os infratores. Multa de quase mil reais, suspensão do direito de dirigir por 12 meses, sete pontos na carteira nacional de habilitação e retenção do veículo. Isso caso a quantidade de álcool por litro de ar expelido seja de até 0,29 miligramas. A partir disso, além da multa, os pontos na carteira e a retenção do veículo, o condutor pode perder o direito de dirigir para sempre e ser preso por até três anos. E não existem níveis seguros. A ideia essencial é não pegar o volante depois de ter bebido. É o que explica o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Daniel Bonfim. Cada organismo vai responder o álcool de forma diferente, de forma exclusiva. Então, para evitar, como não existe um índice seguro, certo? O recomendado é, se beber, não dirija. Se for dirigir, não beba, de forma alguma. Durante o carnaval, as motes no trânsito aumentam 50% segundo o DPVAT, que é o seguro pago pelo condutor junto ao DETRAN a cada ano. Em 2011, foram 695 nesse período, uma média de 116 mortes por dia, índice bem maior se comparado ao dia a dia normal do trânsito, quando a média diária de mortes é de 77 por dia. É por isso também que em todo o país, ações de fiscalização e conscientização são colocadas em prática pela Polícia Rodoviária Federal e pelos DETRANs estaduais. De Brasília, Paulo LaSálvia. E o fulhão que não viajou de carro e decidiu viajar de avião nesse carnaval, deve ter encontrado as passagens aéreas mais baratas este ano, viu Cátia? É verdade, Leandro. Uma pesquisa feita pela Agência Nacional da Aviação Civil, ANAC, mostra que a média dos preços para viagens caiu aqui dentro do Brasil. O relatório de tarifas aéreas é feito com base nos presos das empresas, que todo mês são registrados pela ANAC e atualizados pelo índice de preços ao consumidor amplo. Ricardo Carandina tem os detalhes. A redução foi de 45%. O relatório de tarifas aéreas mostra que o valor médio das passagens de avião em outubro de 2002, corrigido pela inflação oficial, era o equivalente a mais ou menos R$ 553. Nove anos depois, elas custavam em média R$ 302, o que significa R$ 251 a menos. A técnica de enfermagem Mironi Silva, que costuma viajar de Brasília, onde mora, para a cidade natal Fortaleza, conta que acha o avião mais vantajoso que o ônibus. A última pesquisa que eu fiz, eu comprei a passagem de avião por R$ 171 e de ônibus era R$ 299. 36 horas, 40 de ônibus de avião é 2 horas e 20, mais cômodo. O professor de finanças públicas da UNB, José Matias Pereira diz que os preços das passagens aéreas baixaram por causa da concorrência. Quando nós olhamos um sistema como nós estamos havendo no Brasil, no mercado aéreo nacional, nós vamos verificar que a redução da passagem, ela está ligada a uma coisa que se chama competição no mercado. Ou seja, na medida que você tem mais empresas e elas estão disputando mais faixas desse mercado, a tendência é que os preços caem. O movimento nos aeroportos também aumentou. Só em janeiro deste ano foram 7 milhões e meio de desembarques domésticos, mais de 240 mil por dia, o que representa um recorde. Em janeiro do ano passado foram 6 milhões e 800 mil. De acordo com o professor José Matias Pereira, o aumento da renda das famílias também contribuiu para que muita gente trocasse o ônibus pelo avião. Quando você tem um crescimento na economia, você tem um crescimento na renda, inclusão de novas pessoas na classe média, e no Brasil esse número é significativo, não tenho dúvida de que isso ajuda e pressiona esse mercado por mais assentos nos aviões. Outras informações sobre o relatório de tarifas aéreas você encontra em www.anac.gov.br. De Brasília, Ricardo Carandina. E ainda falando de carnaval, Cátia, o ministro da saúde, Alexandre Padilha, está visitando as cidades mais agitadas do país para divulgar a campanha de prevenção à AIDS. Florianópolis, Recife, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. E esse ano, Leandro, os jovens gays de 15 a 24 anos são o principal foco da campanha do Ministério da Saúde. Durante toda a campanha vão ser distribuídos panfletos informativos e camisinhas. Nos postos do Fique Sabendo, vão ser feitos testes de HIV AIDS para a população. O ministro da saúde explica. Nossos dados mostram que nos últimos anos nós tivemos uma redução de 20% de novos casos do HIV AIDS na população jovem em geral, nos heterossexuais. Agora, na população de homens que fazem sexo com homem. Até 24 anos nós tivemos um crescimento de 10% nos casos. Por isso que uma parte do foco da nossa campanha é poder dialogar com esse público, estimular o uso da camisinha, não só na relação casual, mas sempre utilizar a camisinha e poder dialogar com ambientes e espaços onde esse público estará mais presente no carnaval. E no agito do carnaval, muitas vezes acontece o sexo rápido e sem compromisso. E o alerta do Ministério da Saúde é que não basta ter o preservativo no bolso para ter a garantia do sexo seguro. Isso mesmo, Leandro. Na pressa e muitas vezes sob o efeito do álcool, muitos foliões acabam colocando a camisinha de forma errada, o que pode causar o rompimento do látex e comprometer a proteção dos parceiros. A assessora técnica do departamento de DST AIDS e hepatites virais do Ministério da Saúde, Karina Bernardes, explica quais são os cuidados necessários na hora de colocar a camisinha. Abrir a embalagem sempre com a mão, evitar de abrir com tesoura ou com dentes que pode estragar a embalagem, furar ou ocasionar algum dano ao preservativo. Colocar o preservativo quando o pênis estiver ereto, para não ter nenhum problema de vazamento, desenrolado, segurando a ponta para evitar que tenha ar, para ela não estourar, segurar a ponta e ir desenrolando até a base. E quando terminar a relação sexual, retirar o preservativo com o pênis ainda ereto, para que o esperma não vaze. E no caso de sexo anal, quando a probabilidade da camisinha romper é maior devido ao atrito, a assessora técnica do Ministério da Saúde, Karina Bernardes, conta o que pode ser feito para evitar o rompimento. O que a gente recomenda para o sexo anal, por conta do atrito com o ânus, é que sempre se use o gel lubrificante, para facilitar a penetração, que não haja rompimento da camisinha. Karina Bernardes lembra que na hora de comprar o preservativo, é preciso estar atento à data de validade e também ao selo do Inmetro. Mas não é só isso, quem faz sexo no carnaval que precisa tomar cuidado também com o beijo, Kátia. É verdade, Leandro, quando os fulhões dormem pouco, bebem muito, tomam pouca água e quase não se alimentam, segundo o Ministério da Saúde, pode ocorrer a baixa imunidade do corpo que aumenta as chances de contrair doenças transmitidas pelo beijo. De acordo com o coordenador geral de doenças transmissíveis do Ministério da Saúde, Ricardo Pio Marins, o contato direto, boca a boca, pode provocar várias doenças. Existe a possibilidade de transmissão de hepatite B através de saliva, é o contato mais íntimo, certamente. E não precisa ser tão íntimo quanto do HIV. A hepatite B se transmite muito mais fácil do que as outras infecções. Se você estiver em atividade, com uma lesão, em atividade de épsilabial, o contato direto também, vai facilitar a infecção. Além disso, a gente tem a doença do beijo, né? Que é a mononucleose e cetomegalovirose, que são doenças que ocorrem principalmente na idade adulta, né? Especialmente na indivídua adulta e jovem e na adolescente. 7h13 no horário brasileiro de verão. E durante os vários dias de folia, muita gente com rotina alterada, alimentação inadequada, menos horas de sono e muita agitação, acaba tendo dores de cabeça, musculares e de estômago. E para aliviar, os foliões costumam procurar a farmácia mais próxima em busca de remédios para se automedicar. O coordenador do programa Farmácia Popular do Ministério da Saúde, Marco Aurélio Pereira, explica que tomar remédios sem interromper a ingestão de bebidas alcoólicas pode ser muito perigoso. Não misture medicamentos com álcool. Tome o medicamento com líquido e aguarde um tempo para que o medicamento faça efeito, para que depois você possa, enfim, fazer o uso de álcool. Senão, pode não acontecer o efeito que você esperava. Aí vai se tentar tomar mais medicamento para poder, enfim, aliviar aquela dor e aí pode começar um processo de superdosagem, de medicamento, de forma desnecessária que pode trazer outras consequências. O coordenador do programa Farmácia Popular do Ministério da Saúde ressalta ainda que o grande risco da automedicação é que ela pode diminuir o mal-estar, mas acabar disfarçando os sintomas de alguma doença mais séria. E falando em doenças, Kátia, nessa época de folia, de excessos, é registrado um aumento de 20% nos casos de ataques cardíacos e derrames. Por isso, para curtir a festa sem surpresas, é importante evitar exageros, principalmente para quem já tem algum problema cardíaco. O cardiologista do Instituto Nacional de Cardiologia, que é ligado ao Ministério da Saúde, Stefan Lattermarker, explica que a mistura de álcool com energéticos pode ser perigosa. Começar com a manutenção da medicação, né? Às vezes a pessoa lá na folia, na brincadeira, esquece de tomar os remédios. Isso é uma coisa que não deve acontecer. A outra coisa é prestar atenção na transgressão alimentar. Não abusar do churrasco, não abusar das bebidas, principalmente as bebidas alcoólicas, não fazer misturas perigosas de energético associado à ingestão de bebida alcoólica, procurar sempre se manter hidratado, ter um período de descanso regular. O cardiologista alerta para os riscos de usar remédios para aumentar a capacidade sexual, que também cresce nesse período. O que é interessante é a utilização de vasodilatadores para criar apetite sexual. O que eu estou falando? É o ciberacil, é o viagra, é o levistra. E as pessoas, nessa fase do aumento do apelo sexual, eles abusam dessas medicações e aí acabam sofrendo os defeitos colaterais da doença e arritmias, crise hipertensiva, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral. Termina no dia 26 de fevereiro, próximo domingo, a maior temporada de horário de verão no Brasil, desde 1985. Este ano, o período teve 133 dias. A zero hora do próximo domingo, os relógios devem ser atrasados em uma hora em dez estados das regiões sul, sudeste e centro-oeste, além da Bahia e aqui do Distrito Federal. De acordo com o decreto de 2008, em todos os anos, a mudança no horário ocorrerá sempre no terceiro domingo de outubro e terminará no terceiro domingo de fevereiro. Mas quando o fim do horário de verão coincide com o domingo de carnaval, o encerramento ocorre no fim da semana, no fim de semana seguinte, para evitar no, para evitar que no meio da folia, a população esqueça de ajustar os relógios. A estimativa do operador nacional do sistema elétrico, ONS, é que o horário de verão permita uma economia de cem milhões de reais para o país. Segundo dados mais recentes, divulgados pela Defesa Civil do Acre, a chuva no estado já afeta cinquenta e quatro mil pessoas e deixa mais de seis mil desabrigadas. O nível do rio Acre está seis metros acima do normal e chegou a mais de dezessete metros. O Ministério da Integração Nacional já enviou técnicos do grupo de apoio a desastres para auxiliar nas ações de defesa civil no Acre. Cerca de cem barracas foram distribuídas aos desabrigados e trinta integrantes da Força Nacional ajudam os bombeiros locais no resgate das das vítimas. O governo federal disponibilizou por meio da Secretaria Nacional de Defesa Civil um milhão de reais para comprar alimentos, água potável, barracas, vestuário, material de primeiros socorros e produtos de higiene e limpeza. O jornalista João Mendes conversou hoje com o coordenador da Defesa Civil do Acre, Coronel João de Jesus Oliveira da Silva e tem mais informações. Vamos ouvir. Coronel, como está a situação no Acre nesta segunda-feira? Hoje nós temos Brasileia e Chapuri, que essas águas estão passando exatamente por esse município, entendeu? E está desabrigando também um número significativo de famílias. O município de Rio Branco, hoje que é a cidade mais afetada devido ao número de população que é grande. Nós também temos a governabilidade da situação, apesar desses prefeitos já ter decretado a situação de emergência. Temos aproximadamente, hoje, na cidade de Rio Branco, 22 bairros afetados. Temos o município de Porto Acre, que nem eu já falei, essas cidades. E lá no bairro, no Alto Acre, nós temos Santa Rosa do Purus e Sena Madureira, que também estão na mesma situação. Nós temos contado um apoio muito grande, mas muito forte mesmo, do Ministério da Integração, da presidente Dilma, através da Secretaria Nacional de Defesa Civil, que já disponibilizou, inclusive, alguns técnicos, para estar conosco, assessorando aqui, nos ajudando nessa empleitada. Coronel, e como está a situação dos indígenas e dos ribeirinhos atingidos pelas chuvas no Acre? Uma situação crítica que nós vivemos hoje é porque algumas cidades, como Santa Rosa do Purus e Porto Acre, são cidades formadas por indígenas e ribeirinhos. É uma população dispersa que a gente tem que ter o maior cuidado, a maior fiscalização, o maior apoio a essa população e é isso que o governador tem dito para que a gente possa estar atento a essa situação e a gente tem ido em loco, consultado toda a necessidade do prefeito e atendido de imediato. Coronel, como que esse recurso, né, em torno de um milhão de reais que o governo federal está repassando para o estado do Acre, como que esse recurso vai ser ou está sendo investido no enfrentamento desse problema das chuvas? No primeiro momento, com certeza, esse recurso está sendo investido, meu irmão, no atendimento e necessidade básica, que é a alimentação e o bem-estar dessa população e assistência médica de imediato para essa população. No segundo momento, com certeza, vai ser uma outra visão, um outro levantamento, os outros custos que vão ser levantados, na reconstrução, limpeza e manutenção da limpeza da cidade em si. Conversamos com o coronel João de Jesus Oliveira da Silva, coordenador de defesa civil do Acre. Obrigado pela participação na voz do Brasil, coronel. Bom, meu irmão, nós que agradecemos e a gente está aqui sempre à disposição para nos informar naquilo que a gente tiver em mão. Segundo o Ministério da Integração Nacional, duas mil e oitocentas cestas básicas começaram a ser distribuídas hoje. Por causa das chuvas, muitas famílias, principalmente indígenas e ribeirinhos, estão isoladas e, por isso, helicópteros vão ajudar na entrega dos alimentos e de água potável. Voz do Brasil! Cátia, você sabe o que fazer se você estiver numa tempestade como essa para se proteger dos raios? Leandro, eu sei que eu não posso ficar embaixo de árvore, perto de cercas, falando ao telefone, coisas que minha mãe dizia para a gente quando a gente era criança e que eu sigo até hoje. Olha, tudo isso que você falou, Cátia, está certo, mas tem muito mais para saber na cartilha que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, lançou. Acompanhe na reportagem de Priscila Machado. O Brasil é campeão em incidência de raios, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A cada 50 mortes no mundo, uma é no Brasil. E será que a população sabe como se proteger? Vim dizer que você, quando estiver fazendo raio, você senta em cima de um pneu, borracha, não pega. Deve estar a ficar em locais com muita árvore. E tem que dar uns aparelhos, porque uns aparelhos chamam. O INPE elaborou uma cartilha com orientações sobre como se proteger dos raios. São cinco mandamentos sobre o que não se deve fazer durante uma tempestade. Não praticar atividades agropecuárias ao ar livre. Nunca ficar em campo aberto, como praia, campo de futebol ou embaixo de árvores. Não ficar próximo a carros, motos, tratores e outros meios de transporte. Mas se a pessoa ficar dentro do veículo, está protegida. Nunca estar perto de objetos que conduzem eletricidade, como o telefone. Não procurar abrigos abertos, como varandas e todos. Em toda construção, com mais de 750 metros quadrados, é obrigatória a instalação de para-raios. E quanto mais alto o local em que ele é instalado, maior a área de proteção contra descargas elétricas. O engenheiro civil, José Nildo da Silva, explica que muitas pessoas que moram em casa deixam essa proteção de lado. As casas, geralmente, não, porque a exigência não é tão grande, só acaba por motivos da economia, acredito eu, não utilizando o para-raio. Os imóveis, as residências, edifícios, a partir de 750 metros quadrados, é obrigatório a instalação do para-raio. A exigência é maior, né, por parte do bombeiro, por parte da administração. E mesmo com a proteção dos para-raios, é preciso evitar o uso de aparelhos elétricos quando estiver chovendo forte. Como alerta, Sérgio Bezerra, subsecretário de operações da Defesa Civil no Distrito Federal. O único telefone que pode ser utilizado é o telefone celular, que não tem problema nenhum. Mas os telefones fixos, equipamentos elétricos, eletrônicos, devem ser desligados e não utilizados, porque a descarga elétrica pode queimá-los ou também causar um choque naquela pessoa que estiver utilizando. A cartilha do INPE com orientações sobre raios está disponível na internet, na página eletrônica do Instituto, www.imp.br. Escolas e outras instituições que tiverem interesse em receber a publicação em alta resolução, pode solicitar pelo endereço de e-mail fabio.mantese.imp.br. De Brasília, Priscila Machado. Você ouviu hoje na Voz do Brasil. Presidenta Dilma pede atenção e prudência aos motoristas na volta do feriado de carnaval. O horário de verão termina no próximo domingo. Esse foi o Noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços. Nessa terça-feira, dia 21 de fevereiro, não haverá voz do Brasil. Voltamos na quarta. Boa noite e bom carnaval. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom carnaval e até quarta. Boa noite, bom carnaval e até quarta.